Aí está o Leonardo da More, conhecido como o Italiano de Roma, treinando o cão Tobias. Hoje é 15 de maio de 2020, está o Leonardo com o cão Tobias. Olha, os cães da raça boracólica, quando eles estão pensando, eles estão com a cauda baixa. Note que o momento que ele levantou a cauda ficou impulsivo, é que eu quero que ele seja pensante. Eu tentei explicar isso para o Leonardo, mas ele não consegue entender. Ele ganhou o coração de Leonardo, mas a mente não. Eu quero que ele, como ele tenha um comportamento impulsivo, que ele sai da casinha quando ele se excita muito, ele age por impulsão, sem pensar. Então, em momento nenhum, eu quero que ele se agite. O Leonardo faz certinho esse momento dessa agitação aí. É o momento que o Leonardo leva esse cachorro à emoção. Mas ele vai à emoção sem que ele pare de pensar. porque ele tem esse problema do TAH, que é déficit de atenção com hiperatividade. E ele ocorre com ele essa questão de... Se ele tiver um estímulo, ele não pensa por ele. Ele age em função do estímulo. Então, o boracólica é muito legal que ele trabalhe sempre com a cauda baixa, que é como os cães da raça boracólica conseguem pensar. Com a cauda alta, um cão da raça boracólica, impossível pensar. Ô, Léo, brinca com ele sem usar a guia, mas um movimento mais rápido, da na ração, mas tenta fazer com que ele não levante essa cauda. Fique atento à cauda dele. Quando a gente está treinando um cachorro, a gente fica atento às expressões do cachorro, como ele se comunica. O cachorro se comunica principalmente pelo faro, pelo olfato, que é nariz, nariz e boca, olho, orelha e cauda. E a expressão conjunta do respeito do corpo. Então, se você observar bem o cachorro, você vai ver sempre como é que está a posição da cauda do cachorro, como é que está a posição da boca, se a boca está fechada. Se ele está trabalhando com a boca ou se ele está trabalhando com a boca fechada, que seria, no caso, trabalhando com as narinas. Léo, movimenta ele mais rápido, brincando, derração. Sem usar a guia, solta a guia dele. Mas vai devagar agora, faz movimentos mais calmos também. Ele já está cansado, já é final do treino. Olha aqui, o Léo usou uma correção com ele. E aí ele está, sente a emoção, mas sente a emoção com a cauda baixa. Sente a emoção, sentindo esse pensamento também, essa emoção. Legal. Legal.